Meu nome é Larissa Maia, eu estou fazendo, estou cursando na Quest, o General English, venho do Recife, Nordeste, e meu objetivo do meu curso foi me preparar para um college aqui em Toronto, o College George Brown. Eu vim para cá, fiz esse curso, me preparei e fui aprovada na prova diretamente no college. Bem, as aulas na Quest são muito divertidas, os professores são muito inteligentes, muito dinâmicos, atenciosos, respeitosos, e eu simplesmente amei, amei estudar na Quest. Eu digo o tempo todo, fiz meu feedback lá e eu recomendo, recomendadíssimo. Bem, eu tentei todos os cursos do Brasil, no Recife eu tinha sempre o básico, eu sempre fiz inglês no Brasil, fiz excelentes cursos lá, mas eu não conseguia melhorar no meu inglês e realmente eu necessitei vir para cá, precisei vir para cá. E é muito diferente, muito mesmo. Eu alcancei em pouquíssimo tempo o que eu não consegui em muitos anos no Brasil, nos melhores cursos de inglês que tem lá. Então é isso, eu aconselho e digo hoje até hoje, né, estou terminando o meu programa e sempre indico que as pessoas venham para cá, vivenciar isso aqui, porque é bem melhor para a gente alcançar os objetivos que a gente deseja. Bem, a maior dificuldade foi quando eu cheguei. Cheguei travada, cheia de um pouco insegurança, um pouco de medo e um pouco também de timidez de falar. A gente tem medo de falar, mas com o tempo os professores vão deixando a gente tão à vontade, tão tranquilo e eles são tão atenciosos que você consegue rapidamente superar essa barreira e falar tranquilamente e hoje eu faço amizades com pessoas lá dentro, do mundo todo e sem nenhum problema no meu inglês. Ah, essa questão da cultura, né, das pessoas lá, que a gente vê pessoas da Coreia, do Chile, Colômbia, Japão, pessoas praticamente do mundo todo que não fala a língua, né, a língua inglesa. E eu achei fantástico, foi uma experiência única, para mim vai ser inesquecível. Eu digo lá, disse ao pessoal lá que nunca mais vou esquecer essa experiência e eu amei. Simplesmente não tenho palavras para explicar isso, essa questão aí da multicultural, né, que a gente termina experienciando num curso como esse, num local como esse. Ah, assim, Toronto, eu achei uma cidade, ela tem um som próprio, ela tem uma vida própria, ela nem é agitada e nem é calma, ela tem um perfume diferente, ela tem algo de diferente e que eu, na verdade, tinha a intenção de ir para outra cidade, né, Hamilton, ou provavelmente London, ou Oakville. Mas quando eu conheci Toronto, realmente eu me apaixonei e resolvi fazer a prova, aplicar a prova só para Toronto e vou ficar aqui. Então, é uma cidade fantástica. Você encontra tudo, você quer um produto para fazer uma comida, uma gastronomia própria, você encontra, você encontra produtos praticamente do mundo todo, você encontra o que você desejar aqui. Então, é uma cidade grande e ao mesmo tempo acolhedora e tem um transporte que eu adorei, transporte público fantástico. A SOS foi uma surpresa para mim, muito boa, porque uma amiga veio fazer uma prova aqui em Toronto, veio diretamente, mas entrou num escritório, né, aqui na SOS e conheceu o Rafael. Rafael, gostou muito, achou uma excelente estrutura, muitos funcionários, gostou do clima, da atenção que ela recebeu, da ajuda que eles prestaram e aí eles disseram, Larissa, vai na SOS, vai lá, conversa com o pessoal de lá, que você vai conseguir desenrolar a sua aplicação, fazer todo o seu programa que você deseja, sua prova, então, tente lá, ligue para essa pessoa, Rafael, e converse com ele, que você com certeza vai conseguir. E realmente, até hoje, para mim, foi uma grata surpresa. Estou adorando o atendimento deles. Realmente, são muito atenciosos. Eu ligava 10 horas, 11 horas da noite, falava com ele, perguntava perguntas diversas e eles prontamente estão lá para atender a gente. Foi super tranquilo, super legal. Obrigada, SOS! Gente, o que eu queria dizer é que quando a gente tem um sonho, nós precisamos planejar primeiro. Depois a gente tem que fazer o esforço de alcançar. Mas a gente precisa também procurar o lugar certo, né? Precisa procurar os melhores meios. E eu acho que eu tive bastante, digamos assim, uma ponta de sorte, né? Então, eu queria dizer para vocês que venham para Toronto, procurem a SOS, intercâmbio. Eu confio muito, indico demais. Eu indiquei várias pessoas aqui. A galera atende tranquilo, numa boa. E é isso que eu queria deixar aí de mensagem para vocês. Venham estudar aqui, venham fazer seu intercâmbio, venham aprimorar seu inglês, fazer o seu curso, sua extensão, sua pós-graduação e se qualificar. Num lugar onde você pode realmente, você vai ter a certeza que vai ter ajuda. É isso. Venham para Toronto e venham para a SOS.